E aí pessoal, sempre bem-vindo a mais um vídeo E hoje Negócio diferente Nós vamos pegar E andar na caçona da caminhonete Se nós não cair até lá Vai devagar, hein, pai Deixa eu tirar esse trem daqui Mamãe tá aqui comigo, que ela é doida também Abre a janela aqui Pra não perder o chapéu Aê, bora Vamos lá visitar Entra, Lolota Entra, Lolota Vai, ô, Juca Ainda vamos lá no amigo Adriano Vamos lá visitar ele O criatório Parezca Ainda vamos passar por aqui Nessa parte, na estrada de terra aqui Pra gente cortar o caminho Pra não pegar só asfalto Né, mãe? Vamos que vamos nessa jornada aí, ó Estrada aí no caminho Se você chegou aqui agora, já deixa o dedo no like Se inscreve, que embaixo é muito importante Deixe seu comentário, sugestão de vídeo Nós estamos trazendo muito vídeo diferente pra vocês aí Todo dia vídeo novo Às sete e meia da noite Então todo dia às sete e meia da noite Tem vídeo novo no canal Entra, irmão? Então tem que fazer o quê? Se inscrever E deixar sugestão de vídeo Olha a lagoa aqui como tá cheia Bom, vou criar peixe, ó Luxo, olha como que tá Top demais Vamos que vamos, pessoal Vamos lá Ô, Jorge Saiu lá, ó Sai, ó Eu vou pescar Meu garoto? Não, obrigado Segura o vestido, mãe Pelo amor de Deus Vou te segurei desse lado Pera aí, caralho Ó É, lá em Gatinho É, ele comprou pra Simone Mas em casa comprou o CV Aí tem que ir lá pra guardar Aí tem que guardaria perto Não, não tem que guardar Não, não tem que guardar Vamos O que? Tá vendo? Tá vendo? Ele que jogou água no negócio Seu baitola Aventou, ele volta Mas aumentou também Aventou, tá trabalhando mesmo Vou botar até meu caputinho aqui na trase Se não tem caputinho, olha que estouro bom Ah, estouro desse que eu vendi agora Estava rico Ai, adeus, na chuva não machucou Aventou 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 Uma mão escondida Quando a gente estiver sequestrando você Quando a gente estiver sequestrando você Quando a gente estiver sequestrando você Aventou Mente milionária Do corpo de Fabio Entra Agora vai curvar Agora vai curvar, hein? Tá Tá preso Agora vai fazer rali, ó Olha só Lama pura Papai na direção aí A Xanas entrar no barranco é muito grande Então tem que ir bem devagar Mamãe aqui no medo brutesco Tá indo, pai, pode ir, vai devagar Vai Vai Não pode acelerar muito Mas também não pode parar Fecha o vidro, porcaria Vai entrar Lama dentro do carro Aê, aê Pegou o seco Pegou o seco Nossa, o carro como que samba Olha só Nossa Tchau, obrigado Agora Agora vou pegar um pedacinho, mano Fica calmo Você achou que estava feio, mano? Dá para piorar, ó Aí, ó Olha que trem top Ai, meu Deus Papai acelerou tanto que a trava do carro fechou Você já pegou lama assim? Ai, ai Isso que é morar na roça Aí, ó Olha o carro como que se amou Nossa Só os S A torcida do Flamengo aí Em piso aí Salve Segue o líder Aí, ó Divisa da Adriana aqui, ó Fazendão que ele tem Rico É o único amigo rico que eu tenho A gente vai ver esse vídeo e vai ficar muito brabo Aí, ó Chegamos sim aqui aí, mãe Tá mais tranquilo? Fácil Não acontece nada de ruim aqui Aí tem que pegar e jogar uns cascados Jogar uns trem Que aí passa tudo liso Aqui, pai Esse pasto é bom também, ó Esse pasto é bom também, ó Eu pego lá de cá Não tem problema, não Eu não tenho essa bobeira, não Eu fico sem frescura Ei Dinheiro nós tem Nós tão rasgando a de cem mesmo Nós tão rico milionário Né, mãe? Nossa Deus, hein? Quem diria você, hein? Parabéns Ai, cacete Papai, você tá carregando boi, não Vambora Agora chega o Adriana lá Toma café Você, Adriana, toma café aí Pô, caçamba Ai, meu Deus Eu fui pra fora da caminhonete Olha só É isso aí Eu ponho, mãe Você ponha? Eu ponho, na moral Ih, cacete, esses cachorros é foda Esse cachorro pula dentro do carro Tamo chegando aí, galera Buzina, pai Esses cachorros Mata bezerro Eles são grandes Até como nós Tem pão, ó Tem pão Pão tem A Adriana tá onde? Eu vou lá em cima Não fica aqui, não Eu vou lá na frente Vai lá, pai É, ele vai descer aqui no meio das feras Ele vai descendo... Não, bota o carro lá, Nilson Vê se eu vou descer aqui pro cachorro comer minha perna E mijou na roda Cachorro mijou na roda, cachorro folgado Vai devagar, ô Ai, caramba Vai bater a cabeça sombrinha Tamo chegando Ai, o Adriana fez xixi na cama Fala aí, fazendeiro Eu vim visitar você Ai, o cachorro O que? A caminhonete? Não Pode não Produtor rural pra comprar a cabeça dupla não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pode ir pra demais Tá bom, tá bom Depois atoa Vai, vai ver a merda que você fez Você tá dando fubá pro cachorro? Isso aí que rapaz no criatório É Hã? É Isso aí que é bom pro criatório Ó Quieta aí Quieta aí Quieta aí Quieta aí Vai pro canal o vídeo Isso aí, ó Eu fui filmando lá de casa Ó Quietinho 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 Aí pra tomar conta da sua casa Só isso aqui, ó Ah, vamos pular e vamos subir Não tem problema não Precisa um cachorro dessa aí em casa? Fecha logo Deixa ver se ele sobe Deixa Deixa ver se ele sobe Se ele só sobe no meu Vamos ver se ele sobe Oi Ana Paula Mas por que não galou não? Não galou Se ele não galou Olha o pavão tão bonito As penas dele vai secando e cai? É Aí quando ele entra na muda Ela... Ela cai tudo Aí fica Cadê minha frango? Sumiu a frango Aqui ó A gente fala que é a mãe dela ainda Mas foi essa eu acho não Foi? Foi essa aí que foi Foi essa aí Foi essa aí Foi essa aí Esse aqui vai ficar bom né Renato? Bonito Filho do rebaixo Do... Do... Do Vênus Bonito Padrão Postura Vamos ver né Deus quiser né Hum Isso tá bom né E o irmão dele sai igualzinho ele aqui Você lembra um vermelhinho? Sim Só que ele... Mas só cantou cedo e... Se formou cedo E cadê o prata que tava aí? Tá lá em cima Vamos lá fora Galo pra todo lado Galo... Uma galinha Uma galinha Nada de galinha Não Vou tirar aquela vermelha Vou tirar a galinha Vou tirar a galinha também Tá botando mais não? Tá Ó Eu vou levar esse... 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 Esse aqui é lá de... De... Aqui... O que tá acontecendo? Aí... O que eu deixei aqui? Ele... Rapaz... Eu dei um bacilo Mas ainda bem que eu cheguei... Ainda bem não, Tadinho Tempinho demais, velho Tem um bichinho aqui, rapaz, que filho Tá degolando o pé dele O que? A anilha Aquele que é lá do lado, dá pra dar uma coisa Não, nem ele não Vamos que sai aqui, vamos vazar Não, tava tudo desmontado Aqui, ó Botou a pia Eu sou curioso, eu chego metendo a mão nos trens Só que eu não consigo abrir, que eu não tiro o indivíduo Aí, mãe Turuzinho Fala com você, criou quatro Só vai dois, é cinquenta por cento que você consegue criar Tirou quatro Por que vai tão pouquinho assim? E vou te falar uma coisa Os escuros criam melhor Branco morre tudo Tudo fraco Geralmente, preto é mais forte Não sei, os escuros Esses assim, os escuros Olha o cachorro, tá Morre tudo, agora nasce um branco Eu sou doido pra ter um branco aqui Aí, você enfiou a galinha pra tu, conta lá também Não, eu tô botando a galinha, amanhã tá bom Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar a fazer o que eu vou fazer Mas eu vou liberar a galinha, sabe? E se o Guilherme falou e eu vou fazer Pessoal criou Siga o litro d'água, siga o gotinho Tá direto Aqui, eu botei mais um cara aqui Esses aqui eu acho que tem mais padrão Olha, olha aquela danilha vermelha aqui, cabeça curtinha, grossa Aquela outra escura lá, qual que você fala? Qual a idade? É uns... um mês talvez mais novo Um mês ou uns quinze, vinte dias mais novo do que aqueles de lá É que os seus? Tudo meus aqui, tudo aqui de casa Ô Thales, dá uma variação de cor bonita, né? Olha que franga carijosinha, bonitinha Aham, igual a oncinha, né? É, bonita, cara Eu vi, eu lembrei de Rogério, botou uma chamada onça Eu peguei aquela franga na mão lá no criatório dele Eu vi o vídeo É, você tem umas coisas muito boas esse ano Pra dar pra você separar muita coisa aí É isso que eu tava querendo pegar Eu quero ver pra mim poder depois separar É esperar apiar Eu vou, eu vou, eu não vou aproveitar tudo Eu vou, eu vou Pelo menos cinquenta por cento é o que fazer Não, lá naquela hora da primeira vez Tem uma franga bonita ali também tem, aqui também tem Agora você quer saber uma coisa? Eu já mudei minha cabeça, eu prefiro mais ter galinha do que ter galo Não, mas é melhor pra galinha Eu gosto mais galinha Galinha pra mim tem que ser grande, agora galo pode ser grande Galo não precisa ser grandão não, é bobeira Você tem que ter a galinha top A galinha é que nem no índio combatente Ô Adriano, índio combatente Você pode ter o melhor galo do mundo Se a sua galinha for mais ou menos, os fios é ruim Agora se você tiver a melhor galinha do mundo E tiver um galo bem meia boca Melhor coisa que você faz Aqui tem minhas galinhas Vamos ver o que que tem aqui na carrega Aí o frangão branco Aí esse frango minha pai, pega aí Olha lá tá Esse polaco que você comprou? Isso Você comprou esse aqui? O padrão do polaco é bom o rabo do bicho É irmão do bicho lá Do maior do mundo? É irmão dele Ele tem o índio em 13 Já era O bicho vai ficar brabo com você Ih, parece que eu tô roncando Vai ficar friagem Ah, é normal Tem coisa que é normal Tem coisa que não Tem coisa que é normal Tem torneira pra todo lado Isso que é bom Torneira e tudo até lado É que nem em casa Tomada Botei torneira pra tudo ficar pra lado Você acabou usando aqui mesmo Agora ficou bom Pois é, mas então Agora que eu tô usando Você sempre colocou a ananinha Eu plantei aquele capim lá Mas as galinhas ciscou Daquele capim que eu trouxe do Rogério Que eu falei pra você Uhum Mas você sabe o que que eu vou fazer? Agora eu decidi Vou mesmo O ano que vem Se Deus quiser Eu vou fazer aqui ó Vou tirar uns 20 pés de café aqui ó Vou fazer um galpãozinho Vou fazer um galpãozinho aqui ó E vou jogar 5 baia pra cima e 5 pra baixo Vindo igual no hélio lá Você foi no hélio? Não fui não Tem que ir lá Mas eu vi o vídeo como que é Vai ficar mais ali assim ó Do lado de lá Porque aqui de repente pode passar uma água aqui Então eu quero ir do lado de lá Não, não passa mais água aqui não Depois que eu desviei a vala lá em cima Lá naquele bambu lá tem uma caixa seca Fiz uma caixa seca e lá dá uns 150 mil litros d'água Vindo uma máquina lá Mas eu falei com você que eu ficava brincando de máquina aqui Ficava mas tem dinheiro na tua Um buraco todo caramba lá na grota Na grota Toda água que vem de lá vai pra lá ó Se plantar capinha aqui vai ficar bom demais Rapaz eu botei O menino achou aí um ninho com 40 e poucos ovos e eu choquei Mas você sabia que não nasceu quase nada Nasceu acho que 10 ou 15 Mas 6 aleijados Peruzinho eu choquei O peruzinho eu choquei O peruzinho eu choquei Chegou 20 Chegou 20 Chegou 20 Chegou 20 Vocês sabem quantas tem viva? 17 É porque morreu 3 Que deu aquela boa Aquele netrinha estranho Não então eu estou com 3 galinholas sumidas Agora eu não sei se Se ela está chocando Olha ali Olha aqui ó Essa aqui ó Estava chocando no mato ó Eu vi ela chocando no mato Eu botei ela aqui Está cheio de bicho no rabo Bicho de varinha Boteio roxo Boteio Gente cadê a perua? Essa aqui eu acho Aqui tá Aqui ó Ela está abaixando pro peru aqui ó Só que ela está quase quebrada ó Olha aí Está espiata com caramba Olha lá É pegar e amarrar ali meu Fica chato você não cruzar com ela Não se amarrar não Preciso Não sei porque eles vão Enxugar ela mesmo de novo né Olha o que você fez ali vai Olha ó Seus coxos ficou legal Adriano Olha pai Olha o coxo Olha o coxo Eu vou terminar de inverno com tudo hoje Ficou legal Ficou legal Essa galinha aqui ficou legal cara Deixa eu ver Toga aí Esse aqui ó Tem um roncano aí É ele cara? Não O frango que eu quero esse não É ele cara? Não Esse não Ah não é o branco Olha o brancão Eu dei ação dele ontem Eu quero esse frango aí ó Esse? Esse aí Aqui ó Que merda A borra Tá me ensino e molhou de novo hein Caramba Por que você não bota o araminho no negócio e marra na tela? Não, não, não deixa aí Eu vou pegar aí Eu vou jogar aí Tem que tirar água Agora deixa Eles vão jogar no chão toda hora Não é não É porque É que você punhou a galinha Sacaneou o trem Cadê meu frango? Já subiu de novo Tchau 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 Tchau